Oi todo mundo, hoje vim gravar uma tag que a Isa Adams meio que criou assim e ela me mandou e eu vou responder aqui, beijo Isa, eu vou deixar linkado aqui o canal dela ela me mandou pelo facebook as perguntinhas e eu vou ler e responder e assim gente, com os direitos autorais do youtube, que o youtube é chatinho eu não posso botar as músicas aí pra vocês escutarem, mas vai estar tudo linkado aqui no box de informações se vocês quiserem conhecer e ouvir as músicas que eu falei então vamos começar, pergunta número 1, uma música nostálgica uma música nostálgica a gente tem tanta música nostálgica, mas eu acho que aquela música What is Love de Never Shall Never na verdade qualquer música de Never Shall Never é nostálgica porque lembra muito meu, sei lá, 2009, 2008 acho que 2009, 2008, é por aí nossa, eu só escutava Never Shall Never, eu ainda escuto, eu gosto muito, mas é uma música especificamente What is Love, muito, muito nostálgica 2, uma música da depressão, vixi, todas as músicas que eu escuto ai, eu preciso baixar, me corto música da depressão, assim, eu gosto muito das músicas depressivas, eu acho letras lindas, incríveis mas eu vou falar de Attention, que é uma música de Tokyo Tell, é uma música linda, 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 linda eu amo essa música, mas ela é bem depressiva 3, uma música que eu amo cantar ao várias, gente, é que assim, depende muito da música que estiver tocando por exemplo, toca uma música que eu conheço e eu gosto, vai, eu vou cantar, eu vou cantar alto então qualquer música que eu goste, assim, que eu sei cantar, eu canto alto 4, uma música que eu odeio, ai, eu odeio muita música, é muito estilo mas tem uma música, gente, que toca sempre na rádio, que é Waiting For You acho que é Waiting For You, Waiting For You, do Jota Quest meu Deus, que música ruim 6, uma música que gosta, mas tem vergonha tem muitas músicas, assim, que a gente acaba gostando, mas tem vergonha de falar por causa do artista, né tem uma que eu gosto muito eu vou falar o nome da música, depois eu falo o nome da criatura que canta isso que se chama When You're Gone, que é uma música da Avril Lavigne e é, eu gosto dessa música, essa música eu acho muito linda a letra é, ai, é outra música deprê que eu gosto, ó, que legal eu e minhas músicas deprê, é, meu Deus é, é da Avril Lavigne acontece, né, gente, acontece, a gente decai 6, uma música que eu gostaria de ter escrito não sei, gente, tem muitas mas eu gosto muito de Closer To The Edge é, acho que eu gostaria de ter escrito essa música o clipe inteiro eu gostaria de ter dirigido, ter feito aquela coisa maravilhosa mas é Closer To The Edge do Third Cycle to Mars, pra quem não sabe Closer To The Edge escutem, essa música é maravilhosa 7, música da vida ai, eu tenho muitas músicas da vida muitas? não sei, gente vai, 21 Guns de Green Day sabe? acho que essa é uma música muito especial pra mim gosto muito, muito, muito mas tem outras por aí mas vai, 21 Guns 8, bandas favoritas é, Toquia Tell primeiro lugar, sempre, ever 30 Seconds to Mars tá ali também junto nossa, amo 30 Seconds to Mars e amo Toquia Tell aí vai, Evanescence amo Evanescence desde que eu me conheço por gente também gostei já, muito mais do que hoje em dia mas também adoro Evanescence Green Day não sei se tem alguém que não gosta de Green Day My Chemical Romance nossa, eu amava My Chemical Romance ó, depressão vindo de novo mas a My Chemical Romance era muito amor nossa, gente eu era enlouquecida por isso enlouquecida 9, melhor show da sua vida ai, gente eu vou falar coisa mais amor foi o show da RBD que foi o show de despedida aqui em Porto Alegre foi no Peps e eu fui de pista premium fiquei na grade e daí se ajoelhou pra cantar salva ela me chorou e eu toquei na mão dela nunca mais lavei então tá podre agora, né? e eu gravei tudo botei algum canal que eu tinha no YouTube não sei mais onde eu vou achar mas é... olha essa chuva 10, músicas favoritas do momento tuai, que difícil End of All Days de 30 Cycles to Mars vai ter 30 Cycles Home Tall Girls de The Stripes na verdade eu to escutando muito The Stripes qualquer música deles qualquer música o que mais? De Veronica's Lolita to escutando muito também escuto muito De Veronica's gente, eu gosto muito delas adoro elas tinha uma... também música nostálgica enfim to escutando muito Lolita de The Veronica's não falei nada em português, né gente? vocês acham que eu não escuto coisa aqui? escuto só pensa um pouco ah, to escutando uma de Tia New York um dia após o outro principalmente essa música é muito fofa muito linda e o dia após o outro é, Tia New York e foi quatro, né? falta mais uma assim, gente esse tipo de coisa também que eu não gosto dessa banda se chama Topas não é meu estilo não gosto nada contra, né? quem gosta e tal e olha que criativo o nome da música é música sem nome mas eu to escutando bastante essa música é bem assim legalzinha e rock gaúcho é bem legal mas não é muito meu estilo assim, mas é bom então é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado da tag como eu disse o blog o canal da Isa vai estar aqui embaixo um beijo e obrigado por ter lembrado de mim e eu quero que vocês sintam-se tagueados eu queria que a Bárbara 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 eu queria ver a Bárbara do Letras de Batom respondendo essa tag que eu acho que ela ia se dar bem porque ela fala muito bem de música e ela tem um bom gosto mas não sei não sei falem lá Bárbara responda uuuh não tem que taguear ninguém mas eu gostaria de ver ela respondendo eu nem preciso falar nada, né? o que vocês precisam fazer assim que tá aqui do lado assim na minha mão uma coisa sabe? também tem redes sociais se vocês quiserem me acompanhar me seguir a gente tem um contato assim mais papum e papum de nós é tudo arroba essa é a hashtag vai estar tudo aqui embaixo e é isso espero muito que você tenha gostado da tag e até o próximo vídeo e aí tchau tchau